Olá galerinha, sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? Muito obrigado a todos Começo já agradecendo a todos Primeiramente a Deus, né? Como sempre eu faço Agradecendo a Deus pelo sucesso do canal E segundo a vocês, né? Por divulgar o meu trabalho, curtir, compartilhar, né? E é isso aí galera, hoje eu vou trazer pra vocês aqui Super música, acabei de pegar aqui agora É... Zé Ribeiro Pensando em Marisa Eu acho que eu ainda vou errar o solo, mas É isso aí galera, eu não gosto de editar Pra vocês verem que eu também errei, né? Acabei de pegar Peguei agora, tô aqui com Usando um timbre aqui de piano Um timbre de piano, um midi grande Midi grande É um piano Eu vou deixar nos comentários pra vocês Pesquisar no teclado de vocês E tô com um ritmo de brega aqui Ritmo de brega aqui O tempo tá em Tempo, deixa eu ver aqui O tempo tá em 130 bpm A música é essa aqui galera Lá menor Você é tudo que eu queria Ré menor Meu amor me dá alegria A razão do meu viver Lá menor Marisa Ré menor Eu te vejo todo dia Lá menor E não perco a esperança Mi maior De você ser minha um dia Lá menor Vocês pesquisam na internet galera Vocês vão encontrar lá Mas é só essas notas mesmo É Lá menor Ré menor E Mi maior E o solo dela galera É mais ou menos assim Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui Eu acabei de pegar ainda Você é tudo que eu queria Meu amor Minha alegria Arrasando o meu viver Mas é isso aí galera O solo dela é aqui assim Lá menor Aí começa aqui Aí pula pra Ré menor Aí volta pra Lá menor É só isso É Lá menor E Ré menor Lá menor Fazendo o Lá menor Mais uma vez Aí começa aqui Ré menor Aí pula pra Lá menor Aí começa novamente Ré menor Aí cai no Lá menor É Lá menor e Ré menor Entendeu? Fazendo mais uma vez aqui Lá menor Vai cair pra Ré menor Vai cair pra Ré menor Vai cair pro Lá menor novamente Aí repete Ré menor Fazendo mais uma vez aqui Você é tudo que eu queria Meu amor me dá alegria Arrasando o meu viver Marisa Marisa Eu te vejo um pouco de ir E não perco a esperança De você ser minha aldia Fico triste Ao vê-la em outros braços Para mim é um fracasso Galerinha Galerinha a intenção aqui não é nem cantar Nem sabe É só passar o solo pra vocês E as notas aqui E as notas aqui É Lá menor Ré menor E Mi maior Então aí o solo dela É isso aqui Pega aqui fazendo Lá menor E vai aqui Aí pula pro Ré menor Aí volta pro Lá menor Ré menor Finaliza no Lá menor Aqui tá dentro da escala do Lá menor Galera A escala do Lá menor Como eu ensinei naquelas aulas Tá aqui A escala do Lá menor Então tá aqui Na escala Lá menor Ó Entenderam galerinha? É isso aí Espero que tenham gostado Valeu aí Até a próxima né Fazer mais uma vez Valeu